O inquérito das fake news. Agora, quem alimentou esse inquérito? Joyce Halsman, um tal de Crispim, lá do Rio Grande do Sul, que usou o meu nome, usou o partido para se eleger. Não acho nunca. Se tive uma dor a ver com esse cara, foi muito. E também usou o do Alexandre Frota. Então, o inquérito do Alexandre Moraes está baseado nisso. Agora, com todo respeito, eu sou o Alexandre Moraes. Estamos vendo aí, todo dia, pessoas do gabinete da Joyce Halsman dizendo como é que ela fazia fake news. Contra a minha pessoa, contra meus filhos, contra a Carla Zandelli, contra a Via Kiss, o gabinete do ódio. Eu não sei quem inventou esse nome, mas pode ser que tenha sido ela até. Agora, ela tem que ser investigada. Se houve uma busca e apreensão que eu não posso concordar com aquilo, aquela busca e apreensão da forma como foi feito. Você tinha que chegar na casa da pessoa, busca e apreensão, e dizer por que ela está tendo sua intimidade violada naquele momento. Isso não aconteceu. Outros que foram depor, não tiveram acesso ao processo. Como nós estamos vendo na mídia, o inquérito não foi conduzido por um delegado da Polícia Federal, foi com um delegado da Polícia Civil, estamos vendo na mídia, e essa foi a chantação também do advogado-geral da União. Tem muita coisa esquisita nesse inquérito.